Sou na Ômega há 6 anos e 5 meses, me sinto muito feliz em fazer parte desse time. De lá pra cá, de 2016 pra cá, foi só momentos bons, na qual vim crescendo na empresa. Eu entrei de servente e hoje sou encarregado administrativo. Subindo degrau por degrau, cheguei ao cargo que eu ocupo hoje aqui na fábrica da Ômega. Gostaria de aqui deixar os meus agradecimentos e parabenizar a empresa pelos seus 18 anos. Legenda Adriana Zanotto